Luzia Barbosa dos Santos Nasceu em Garanhuns, Pernambuco E lá permaneceu até os 4 anos de idade Mudando-se para Belém, Alagoas E vindo para Arapiraca, ainda criança Com seus familiares Para morar em uma pequena casa Na fazenda do Eloy Bernardino No belo sítio de Massarambu Mudando-se pouco tempo depois Para a rua 15 de novembro, no centro Onde conheceu seu companheiro De longa e amorosa vida O funileiro José Barbosa Um dos primeiros profissionais Neste ramo em Arapiraca E a mesma desenvolveu As habilidades profissionais do marido Em uma tradicional funilaria Ao lado do posto 30 No centro desta cidade Ela usava suas técnicas No delicado trabalho de fabricar utensílios Que surgiam das reluzentes E sonoras chapas de zinco Arte útil Que muito contribuiu Para o crescimento desta cidade Às noites À luz do candinheiro Os velhos depósitos Que armazenavam farinha e feijão O ralador Responsável por aquele saboroso cuscuz O aguador Que encharcava as pequenas plantas de fumo Dias de simplicidade Memoráveis dias Uma vida contextualizada No trabalho e na honradez Sublimidades indispensáveis Que vêm construindo Substancialmente Os eixos necessários De sua linda história É por tudo isso Que Luzia Barbosa dos Santos Tornou-se Uma das raízes de Arapiá Uma das raízes de Arapiá Uma das raízes de Arapiá